Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos falar com quem tem varizes. Se você está sofrendo com varizes, falta de circulação, pode agravar ainda mais. Então, hoje esse suquinho é para ativar a circulação e melhorar a qualidade de vida se você tem varizes. Bora lá que esse suco, ele é sensacional e é muito gostoso, gente. Nós vamos utilizar aí o chuchu, o chuchu que ele é meio que deixado de lado, né? Mas, gente, se vocês soubessem o tanto de benefício que o chuchu traz para a saúde, consumiam mais e colocariam ele mais aí na sua rotina alimentar. Ele melhora a circulação sanguínea, né? Que é o suco misturado aí, é limão, chuchu e cenoura. Melhora a circulação sanguínea. E melhorando a circulação, ajuda aí a reduzir o inchaço, o fluxo de sangue nas veias, né? A cenoura é rica em beta-caroteno, então ela é um antioxidante que ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e prevenir o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, que é para o sangue ele movimentar direitinho, né? Também alivia os sintomas, gente. As varizes, elas são causadas por problemas na circulação, né? Por isso que a gente precisa ativar, melhorar a circulação e enfraquecimento das paredes, da veia, né? Por isso que ela é causada. O consumo regular desse suco ajuda a aliviar sintomas como inchaço, dores, sensação de peso nas pernas, que é típico de quem sofre com varizes. A cenoura com suas propriedades anti-inflamatórias, ela reduz a inflamação nas veias e o chuchu também aí diurético ajuda na redução de retenção de líquido, o que alivia o inchaço nas pernas. Também ele fortalece as veias, né? O limão, ele é rico em vitamina C, né? Não só o limão, vocês sabiam que a cenoura, ela é rica também em vitamina C? Então, desempenha um papel importante aí nos vasos sanguíneos. O consumo dessa bebida vai ajudar a prevenir a formação de novas varizes e a manter a saúde das veias aí em dias, tornando as nossas veias aí bem mais resistentes. Reduz a pressão arterial, mas... Então, esse suco, gente, não só é bom também pra quem tem varizes, né? Mas pra quem tem aí a pressão arterial elevada, é um antioxidante poderoso e ajuda muito na hidratação e desintoxicação, regulariza também aí o colesterol. Então, se você tá com colesterol alto, isso aí pode também trazer riscos, né? E complicações na circulação. Então, é bom também, porque faz bem pro coração. E pra fazer é simples, como vocês viram. Uma fatiazinha de chuchu, olha esse chuchu como tá lindo, né? Um pedacinho de cenoura e meio suco de limão e 200ml de água. É só liquidificar tudo. Esse aqui tá coadinho, se você conseguir tomar sem tá coado, melhor. Se ficou alguma dúvida em relação ao preparo, é só deixar aí nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.